Fala, loçada! Beleza! Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript, aula 93 Hoje nós vamos aprender a tirar o script do HTML Tirar o conteúdo JavaScript do arquivo HTML e deixar em um arquivo separado Literalmente nós vamos chutar com o JavaScript do HTML Vocês vão ver que é um procedimento bastante simples e muito útil No curso de CSS nós aprendemos a tirar o CSS do HTML A trabalhar com o CSS em um arquivo separado do arquivo HTML Aqui no JavaScript nós vamos fazer a mesma coisa Colocar todo o script em um arquivo .js, que é o arquivo de script E simplesmente anexar esse arquivo no código HTML Bem louco! E pra que a gente faz isso? Não sei Pra deixar o HTML mais fácil de ler, mais fácil de dar manutenção As coisas ficam separadas, eu não misturo tudo em uma cesta só Eu vou ter um arquivo só com HTML, um arquivo só com JavaScript E um arquivo só com CSS, que nós aprendemos lá no curso de CSS Ah, mas você não viu o nosso curso de CSS? Tá aqui o card pra aula 1 do curso de CSS que tá prontinho E só um minutinho que eu tô recebendo um zap aqui que tá falando que você não é inscrito no canal Então não perde mais tempo! Se inscreva no canal e clique no sininho pra receber notificações de novos vídeos Pera, 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 pera aí, pera aí Ainda... Tá falando aqui que você ainda não clicou no joinha, né? Então é assim que você ajuda o canal! Clica no joinha se você ainda não clicou pra garantir que você não vai esquecer o final Tá falando aqui também, pra você seguir a gente nas nossas redes sociais Em especial no Instagram que tá aparecendo aí Oi! O quê? A aula já vai começar? Logo depois da vinheta? Não, tá ok! Roda aí! Muito bem, pessoal! Vamos lá! Nossa aula 93 do curso de JavaScript Vamos entender como trabalhar com script em arquivo externo Porque até então nós praticávamos em arquivo interno E na aula de hoje nós vamos tirar o conteúdo do arquivo HTML E deixar um arquivo próprio para JavaScript Vamos ver como é que a gente procede com isso daí E é extremamente simples Então na pasta da aula 93 eu tenho as imagens aqui C1 e C2, PNG, que nós vamos usar E o arquivo aula93.html Que tem essa div aqui Com ID, dv1 e uma classe aqui que ainda nem existe Que daqui a pouco a gente vai fazer aí Então resulta em uma linda página em branco Em que sentido? Obviamente porque o nosso código aqui não tem nenhum elemento visual Na verdade tem, tem a div ali Mas ela não tá com formatação de borda, de tamanho nem nada Então a gente não vai conseguir visualizar essa div por enquanto Então vamos lá! Vamos criar o nosso arquivo externo Eu vou vir aqui no File, New E o arquivo em branco eu vou salvar Então eu já vou vir em File, Save, As Com o nome que eu quero, meu arquivo de scripts No caso eu vou chamar de scripts, ponto A extensão é JS Detalhe importante aqui Vamos salvar Ok? O arquivo já tá salvo aqui na pasta E agora a gente pode linkar ele aqui no HTML Como que a gente linka? Não sei É muito fácil, tá? Não tem dificuldade nenhuma Então a gente vem aqui na tag script Olha só! Vamos colocar o src de source E definir aqui o nome do arquivo de scripts Do arquivo de scripts que é o scripts.js Então scripts.js Só isso, gente Só isso Qualquer script agora que eu colocar aqui no arquivo scripts Ele é como se fosse importado aqui pro HTML Certo? É como se a gente pudesse usar ele aqui dentro do HTML E agora ele passa a valer Tudo que a gente fazia dentro da tag script Agora a gente faz aqui no arquivo scripts E vamos testar Vamos fazer algumas coisas aqui Por exemplo, vamos adicionar um CSS aqui Pra formatar a div Primeiro, colocar a imagem lá dentro Daqui a pouco a gente coloca os scripts ali Então eu tenho uma classe dv, né? Vamos criar a classe dv Na verdade eu não tenho Ele tá anexado à classe dv E nós vamos criá-la agora E vamos definir aqui Cursor Cursor como pointer Pointer Largura da div Inicialmente vai ser a largura da imagem Que eu não sei qual que é Aqui, 371 de largura 750 de altura Então width Vamos colocar aqui Width 371 371 pixels E height Quanto que é o height? 750 750 750 Pixels Beleza E agora Vamos anexar a imagem Essa imagem aqui C1.png No background da div Então background Background Color Não Image Image URL URL O nome da imagem C1.png Muito bem Vamos dar um f5 Atualizar Não funcionou E vamos ver por que que não funcionou Deixa eu ver aqui Até o width rate Tá certo Background Image De url C1.p P PGN É png Que burro Dá zero pra ele Beleza F5 Tá aí Funcionou Tá aí a nossa imagem Do carro O que eu quero agora É fazer o seguinte É um script Simples Vamos começar De um simples Aqui E quando eu clicar Nessa imagem Certo Quando eu clicar Aqui nessa div Ele vai trocar Pra essa imagem Aqui Do c2.png Deixa eu fechar Essa caixa de propriedades Aqui Ele vai trocar Pra essa imagem Aqui C2.png Vamos fazer Esse script Vamos lá Ela já tem um id Aqui que é o dv1 Então o que nós precisamos Fazer Nós precisamos Trabalhar com o evento De clique Dessa div E Não podemos esquecer De adicionar O evento de load Porque não basta Eu adicionar O evento aqui Ok Porque é o mesmo caso Quando o script Estiver aqui Ele tem que adicionar O evento De clique Somente Quando a página Estiver carregada Então a primeira coisa Que a gente tem que fazer É adicionar O evento Aqui ó Add event Listener Escrevi errado Add event Listener Com o evento De load E a função Inicia E inicia Que a gente está Acostumado a trabalhar Aqui ó Function Inicia O que a function Inicia Vai fazer Ela Vai adicionar O evento De clique Aqui Nessa DIV Com esse ID Então Olha só Eu vou criar Uma variável Global Que eu vou chamar Inicialmente Aqui De DV1 DV1 Ok Por que que eu estou Criando global? Porque eu vou definir O valor De DV1 Aqui na função Inicia Então ele vai Iniciar Definir o valor E aí eu posso Usar Já DV1 Com o valor Definido Em qualquer Outro lugar Do nosso código Tá certo? Então isso é uma facilidade Interessante Então aqui ó Dentro Quando ele iniciar Aqui o DV1 Vai receber Document Get Get Element By ID Quem que é O ID Deli Cadê aqui Aqui ó DV1 Copia Cola Beleza Então eu associei A variável Então qualquer lugar Do nosso Qualquer outra função Que eu criar Qualquer outro evento Que eu vou adicionar Eu posso me referir A DV1 Ok Que eu estou Que aqui já está garantido Que ele vai ter O objeto com O ID DV1 Que é essa Div Aqui Jóia E o que eu quero fazer Eu quero adicionar Um evento de clique Também aqui no inicia Então DV1 Ponto Add Event listener Qual o evento Clique Quando eu Clicar Eu vou chamar A função Troca Beleza? Que nós vamos Criar Logo logo Aqui embaixo Aqui ó Function Troca O que a função Troca Vai fazer Vai trocar A imagem Quando eu Clicar em cima Dessa Ele vai trocar A imagem Para C2.png Lembrando que Pelo CSS Eu carreguei A imagem Como background Image Da própria DV Beleza? Então vamos lá O que a gente tem Que fazer Aqui ó A facilidade Eu posso Chamar aqui Dentro do evento De troca Eu posso Chamar O DV1 Ok Ou Target Event.target Tanto faz Então eu vou Criar uma variável OBJ Que eu vou Falar que vai Receber Aqui ó Do Event.target Quem que é o Event.target Aqui É o DV1 Certo? Que ele está Associado Que ele recebeu O clique Então ele vem Para o event E ele é o Target Então isso aqui Nesse caso Vai ser a mesma Coisa De eu Usar o OBJ Ou usar o DV1 Primeiro eu vou Fazer com o OBJ Aqui que está Recebendo o Target Para vocês verem Que dá certo Depois eu Mudo para o DV1 Tá bom? Então o que a gente Quer fazer? Eu quero mudar O background Image Daquele cara ali Certo? Então vamos lá Eu tenho que trabalhar Com style Então OBJ Ponto Style Ponto Background Background Image Ok? Vai receber A URL Uma nova URL Que vai estar Onde? Eu posso colocar Um valor fixo Se eu quiser Um valor fixo Aqui ó C2.png Ok? Ou eu posso Passar esse valor Por dataset Por aí vai Tem várias formas De a gente fazer Isso daqui Então vamos ver Se funciona Vamos dar um F5 Atualizou Cliquei Ele trocou Tá vendo? Então ele fez A troca Da imagem C1.png Pela imagem C2.png O grande detalhe Na verdade Da aula Nem é Toda essa Funcionalidade Para fazer a troca Porque isso aqui A gente já sabe fazer Ok? É vocês verem Que o script Está funcionando Em um arquivo externo Qual que é a vantagem? Fica tudo separado Gente Não fica misturado E o CSS Vocês viram também No curso de CSS Que a gente pode fazer Todo em um arquivo Separado Então é muito interessante Eu criar o CSS Em um arquivo Certo? O JavaScript O script Em outro arquivo E deixo no arquivo HTML Somente código HTML Fica muito mais fácil Para dar manutenção Para vocês localizarem O erro Porque vai estar tudo No seu devido lugar Não vai estar tudo Misturado aqui Na mesma página Certo? O código Fica mais fácil de ler E mais fácil De arrumar Muito bom Mas não vamos parar Por aqui não Vamos melhorar Um pouquinho Isso daqui Eu quero fazer O seguinte agora Eu quero manter Vou pressionar F5 aqui Eu quero manter A imagem C1 Certo? E quero fazer Essa troca Da imagem Quando eu colocar O mouse em cima Ou seja Coloquei o mouse Em cima Ele troca Para o vermelho Tirei o mouse Ele volta Para o branco Certo? Como se fosse um evento Aqueles eventos De troca De botão Mesmo Quando a gente coloca O mouse em cima Do botão Ele dá um brilho Ele acende Muda de cor E por aí vai Ok? Só que aqui Eu vou trocar a imagem Branco Pus o mouse Ficou vermelho Tirei o mouse Voltou para branco Tá bom? Beleza É isso que nós vamos fazer agora Então vamos lá O que nós precisamos mudar Aqui no nosso código Primeira coisa Eu vou precisar Do evento Mouse over E mouse out O evento mouse over É quando o mouse está em cima O evento mouse out É quando o mouse sai do elemento Não quero mais o clique Por enquanto Tá certo? Então eu vou trocar aqui De clique Para mouse over E agora a gente precisa Adicionar o mouse out Então dv1 Vou aqui no mouse Mouse out Beleza Beleza O mouse over É quando o mouse está em cima Tá certo? E o mouse out É quando o mouse sai Então agora eu vou precisar De duas funções Que vão Eu vou dar um nome aqui De troca Original Não O over É o em cima Então troca É cima Tá certo? E troca Original Original Ok? Pode ser troca imagem Troca vermelho Sei lá Vou deixar troca cima Ou pode deixar sem nada Troca vai ser a imagem vermelha E troca original Ou volta original Enfim Ele vai voltar para a imagem original Tá certo? Ok A função Então eu vou deixar troca E a troca eu já tenho aqui No troca ele tem que ir para o vermelho Beleza Tranquilo Já está Já até funciona F5 Pus o mouse lá Fica vermelho Agora eu quero tirar o mouse E voltar para o branco Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente Trocar a função aqui Por troca original Certo? E aqui vai ser C1.png Então olha que fácil Gente F5 Pus o mouse E trocou para o vermelho Tirei o mouse Botou para o branco Vermelho Branco Vermelho Branco Vermelho Branco Muito fácil Muito simples Não tem dificuldade Nenhuma Inclusive Agora eu posso até Criar mais de uma DIV Se eu quiser criar Botões Aqui Veja bem DV1 DV2 DV3 DV4 Enfim Eu quero que isso aqui Sejam botões F5 Olha só Estão os carrinhos ali Ok Todas funcionam? Não Só a primeira Porque a primeira É a única Que tem o evento Está certo? Então Primeiro vamos colocar Essas imagens Uma do lado da outra Então vamos colocar aqui Na classe Display Inline Block Muito bem Isso aqui vai fazer Com que as imagens As divs Fiquem uma do lado da outra Agora nós precisamos Diminuir Porque para botão Ou para uma outra função De clique Está muito grande Eu quero diminuir Ok? Como que a gente Diminui? Aí eu vou diminuir Width Rate Só que aqui Tem um detalhe Importante Que a gente Tem que observar Por exemplo Eu quero que a largura Seja 150 Certo? Qual que vai ser A proporção Da altura? Vamos lá Então eu preciso Calcular a altura Não adianta eu deixar Só o Width Aqui não Porque olha o que Que acontece Sumiu Mas por que Que ele sumiu? Ele ainda está aqui Só que ele não tem Valor de altura E por que Que a gente Não está vendo A imagem? Porque a imagem Nesse caso Não está Não é um elemento Dentro da div Ela não é um mg Que está dentro Da div Ela é uma imagem De background Da div A gente não pode Esquecer disso Que a div Está vazia A imagem É o background Então aqui A gente precisa Calcular Essa proporção E como que a gente Calcula? É uma matemática Simples Gente Todo mundo Sabe fazer Esse cálculo Mas eu tive Muito problema Com isso aqui Que as pessoas Os alunos Não conseguiam Fazer esse cálculo Não sabiam Fazer esse cálculo Então às vezes O cara abria a imagem No photoshop Reduzia no photoshop E via o valor Que deu lá E jogava aqui Sendo que é muito Simples fazer Esse cálculo Quer ver? Olha só A imagem original Ela tem 371 Deixa eu ver Que é isso mesmo Qual que é o tamanho Da imagem original? Vamos ver aqui 371 Por 750 Eu vou no quadro Aqui Pra fazer Esse cálculo Aqui pra vocês E vocês vão ver Que é uma coisa Simples Eu quero Colocar Que a largura Seja 150 Qual é a mesma Proporção Da altura Como é que a gente Faz esse cálculo? Vamos pro quadro Que eu vou mostrar Pra vocês Então pessoal Vamos lá Vamos ver aqui Como é que a gente Vai fazer esse cálculo Dessa proporção Então a imagem original Ela tem 371 pixels Por 750 Ok? Vamos colocar Essas informações Aqui 371 Por 750 Eu quero Que a largura Da imagem Seja 150 Então Eu quero A largura 150 Qual Será A altura? Então Essa aqui Esse é o problema Que a gente tem Que resolver E como que a gente Resolve isso? É muito simples Vamos lá As operações Estão divididas Eu vou isolar Letra de um lá Número do outro Se está dividindo Passa multiplicando Então 371x É igual 750 Vezes 150 E aqui É que nós vamos ter que usar A calculadora Então vamos lá 750 Vezes 150 Dá 112 mil E 500 Então 371x É igual 112 mil E 500 Ok? De novo Vamos passar o número Para lá Se ele está multiplicando Agora Ele vai Dividindo Então 112 mil E 500 Dividido Não vou colocar embaixo Não Para não poupar espaço Tá? Por 371 De novo Calculadora Dividido Por 371 Igual X É igual 303 E uns Quebradinhos 2 3 4 5 Isso Aí por diante Só que a gente não precisa disso Eu não preciso dessa exatidão toda Então eu fico com o 303 Então Para a mesma proporção De 371x750 Ela vai ficar Com 150 Por Aqui ó Resultado 150 Por 303 É assim que nós vamos calcular Quando eu precisar Aumentar ou diminuir A imagem Tranquilo? Vamos voltar para a aula então Beleza Então voltando aqui ó Conforme nós calculamos Para a gente diminuir Para a largura 150 E ficar na mesma proporção A altura tem que ser 303 Pixels Certo? Então olha que cálculo Bacana Que cálculo fácil aí Agora eu preciso Isso aqui é o tamanho da div Veja bem Vamos atualizar Olha aqui ó A div está com 150 Por 303 Agora eu preciso Reduzir a Imagem Que está ali dentro Aí entra Agora a propriedade Background Background Size Com os mesmos valores 150 pixels Para a altura 303 pixels Para Aqui ó 150 para a largura 303 para a altura F5 F5 Está aí a imagem Reduzida Para 150 Por 303 Muito bem Agora nós precisamos Adicionar o evento Aqui nos outros Nessa operação aqui De mudar a imagem Aqui para os outros Três Para as outras três Dives Então voltando aqui No nosso arquivo De scripts Precisamos Das associações Então DV1 DV2 DV2 DV3 E DV4 Ok No inicia Vamos adicionar Os elementos Então DV1 Já está DV2 DV3 E DV4 E recebem os elementos De ID DV2 DV3 E DV4 Beleza Agora eu preciso Associar Os eventos A mesma coisa Que nós fizemos Aqui Nós precisamos Fazer Para O 2 O 3 E o 4 Então DV1 Aqui vai ser DV2 DV2 DV3 DV3 DV4 DV4 Salva Atualiza E agora Todos funcionam Dessa maneira Tá vendo Olha só Ok Todos com o evento De troca Então quando o mouse Está em cima dele Ele troca Para a imagem 2 Quando o mouse Sai Ele volta Para a imagem 1 Ok Só mais um detalhe Eu falei com vocês Que se eu não Quisesse usar Aqui o event Lister O event Target Eu poderia usar Direto No caso Aqui O DV2 O DV1 Só que Veja bem Agora eu tenho Um caso Diferente Aquele caso Seria quando A gente tinha Só o DV1 Tá certo Porque a função Troca E troca Original Agora ela é genérica Ela está servindo Para todas As divs Beleza Se eu fizer Aqui agora Vamos comentar Isso aqui E mudar Aqui para DV1 DV1 Certo Aí vai funcionar Somente Para o DV1 Olha lá Tá vendo Deixa eu tirar aqui Deixa eu fazer No outro aqui também Comenta DV1 Tira o OBJ Aqui ó Agora vai funcionar Só para o DV1 Olha aqui ó Muda no DV1 Tá vendo Todos mudam só O DV1 Ok Então quando O caso anterior Quando eu tinha uma só Funcionava Agora como a função Ela é genérica Aí não funciona mais A não ser que eu tivesse Uma função Para cada Para cada div Né Para cada evento De cada div O que iria aumentar O nosso código De forma desnecessária Beleza Atualizando aqui Voltando para a função genérica A gente vê que funciona Normalmente Então pessoal Tá aí Praticamos um pouquinho Para a gente entender Como utilizar script Em arquivo externo Pessoal Lógico que vale o joinha E se você não é inscrito Se inscreva em nosso canal E clique no sininho Para receber notificações De novos vídeos E já segue a gente No Instagram Segue ainda não Tá aí o endereço Estão aí os endereços Das nossas redes sociais Meu bom Segue a gente lá também Para dar uma força Para o nosso canal Vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima aula Tchau, tchau